A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que donos de imóvel atingido por avião que levava o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, vão ser indenizados. O acidente aéreo que matou Eduardo Campos e outras seis pessoas aconteceu em 2014, na cidade de Santos, em São Paulo. O jatinho em que estava o então candidato à presidência da República caiu em uma área residencial e atingiu várias casas. Dois empresários foram condenados pela Justiça Paulista a pagar indenização por danos materiais de R$ 113 mil aos quatro proprietários de um dos imóveis atingidos, além de reparação de danos morais no valor de R$ 10 mil para cada um. Os empresários recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, mas a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrigue, disse que, após a extensa análise das provas, as instâncias ordinárias concluíram que os empresários eram, pelo menos, exploradores da aeronave, o que justifica a responsabilização. Com base nisso, a terceira turma do STJ rejeitou o recurso. Música